Fala meu povo e minha pova, quanto ganha tube na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai estar falando aí do canal Bruna Paula, beleza? É esse canal que ela grava com o marido dela as vezes, não é bem um canal de casal, mas porém a maioria das vezes ele participa Eles moram na França e fazem tipo vídeos de rotina diária, dele em vlogs no caso Que nem esse aqui, que é o mais recente, que foi postado a 9 horas, que é compras do mês para um casal na França Então, esse daqui foi postado a 9 horas, contando com 22 mil visualizações Esse daqui é um dia, limpei a geladeira, fiz ovos com molho de tomate, rotina da manhã e muito mais No caso, que nem eu falei para vocês, dele em vlogs, é vlog, é rotina diária, é arrumando casa Canal nesse mesmo pique de alguns canais que a gente também já trouxe aqui no nosso canal Quanto ganha tube, analisando aqui no canal quanto ganha tube Bom, vamos analisar melhor aqui o canal dela, da Bruna Paula Os vídeos mais populares enviados foram esses daqui, 5 anos Como emagrecer 17 quilos em 2 meses, bruto do dia, contando com 6,3 milhões de visualizações Como fazer trunfas, ganhando dinheiro em casa, por Bruna Paula, com 3,7 milhões de visualizações Como fazer bolo no pote, ganhando dinheiro em casa, por Bruna Paula, contando com 2 milhões de visualizações Há 4 anos, restaurante dos jurados do Masterchef, vale a pena? Há 3 anos, contando com 1,3 milhões de visualizações Bom, esse daqui que eu falei foram um dos vídeos antigos que já tem no canal dela, que são populares Agora vamos ver mais sobre o canal dela aqui Descrição, lifestyle, que é estilo de vida, viagens, vida de casada, receitas e muito mais Se inscreveu dia 5 de julho de 2015, conta com um total, desde que começou a postar vídeos aqui no Youtube Com 192.160.448 visualizações totais Com todos os seus vídeos postados aqui até então Vamos vir aqui para o Social Blade para a gente fazer uma análise mais detalhada Bom, ganho mínimo mensal, estimado, 368 dólares Vamos converter aqui para a gente saber qual seria o ganho mínimo dela por mês Seria de 1.962,62 reais Isso aqui seria o ganho mínimo da Bruna Paula, tá? Pouco anúncio, receita baixa Se o canal não estivesse indo muito bem, que não é o caso aqui Graças a Deus o canal está indo muito bem Está ótimo E pode melhorar muito mais, se Deus quiser Está aqui o valor real que ela ganha O valor máximo mensal, que é de 5.900 dólares Beleza? 5.900 dólares Vamos ver aqui, ó 5.900 dólares Que equivale a 31.465 reais e 88 centavos Esse daqui é o valor que ela ganha correto aí por mês Tá ok? E agora vamos ver o valor anual O valor mínimo anual, valor máximo anual Valor mínimo anual, 4.400 dólares Que equivale a 23.466 reais e 8 centavos Esse daqui é o valor mínimo anual Na mesma situação Com o ano, não muito bom de canal Não entrando anúncio, não entrando Não gerando muita receita Não tendo muitas visualizações No final do ano, juntando todos os salários que ela fosse receber mensalmente Daria esse valor aí No final do ano Agora o valor correto Que é o valor certo Porque o canal dela, como eu disse pra vocês Tá indo muito bem Graças a Deus, tá bombando É de 70.600 dólares Aqui ó 70.600 dólares Que equivale a 3.765.000 3.765.023 reais e 92 centavos Beleza? Esse daqui é o ganho máximo aí da Bruna Paula por ano Tá juntando todos os seus vídeos Todo mês ela recebendo certinho E daria esse valor aqui Máximo anual Beleza? Bom galera Esse daqui foi o canal da Bruna Paula Foi o vídeo análise aí sobre o canal da Bruna Paula Espero que vocês tenham curtido Se você não se inscreveu aqui no nosso canal Quanto Ganha Tube Peço pra que se inscreva Se não deixou o like ainda nesse vídeo Peço pra que você deixe Se inscreva aqui também no canal da Bruna Paula Pra estar fortalecendo Ative as notificações E acompanha aí todos os vídeos Tamo junto galera Até o próximo vídeo E valeu